Esse exercício ele dizia o seguinte, um estagiário de um laboratório médico será considerado apto a trabalhar sozinho quando seus resultados concordarem com os resultados de um analista experiente em um nível de confiança de 95%. Os resultados para a medida de nitrogênio na ureia do sangue são mostrados a seguir. Então aqui nós temos os dados do estagiário e desse analista experiente, então ambos fizeram uma mesma análise, ok? E nós temos aqui a média, o desvio padrão e o número de amostras que foram analisadas, ok? Tanto para o estagiário quanto para o estudante. E aí a pergunta é, o estagiário ele está apto para trabalhar sozinho? Para que esse estagiário esteja apto a trabalhar sozinho, os resultados obtidos por ele e pelo analista devem concordar, ok? Estatisticamente falando, com um nível de confiança de 95%, ok? O que nós precisamos fazer para resolver esse exercício? Nós precisamos fazer uma comparação, ok? Dessas medidas, né? Que são repetidas. Então, para que nós comparamos essas duas medidas, nós precisamos utilizar um teste T que é específico para isso, ok? Então, quando nós fazemos a comparação dessas medidas repetidas, eu preciso ter um desvio padrão agrupado, que é calculado por meio dessa expressão. Deixa eu tirar a minha imagem, que acho que está atrapalhando aqui para vocês, tá? Então, nós temos o desvio padrão agrupado, que é calculado por meio dessa equação, ok? E tendo esse desvio padrão agrupado, nós vamos determinar o valor de T considerando esses dois conjuntos de medidas, tá legal? Então, vamos aplicar aqui na realidade para verificar se esses dados realmente são concordantes, tá legal? Ou não. Então, vamos lá, vamos resolver. Então, aqui nós temos os dados do estagiário e do analista, e nós vamos inicialmente calcular o valor do desvio padrão agrupado para esses dois conjuntos de dados, ok? Então, para realizar esse cálculo, nós temos aqui o desvio padrão, ok? O nosso S1 e N1 se refere ao estagiário. Então, o desvio padrão do estagiário, que é 0,5 ao quadrado, vezes o número de dados do estagiário menos 1, então 6 menos 1, mais o desvio padrão do analista, que é 0,4, vezes o número de dados menos 1, ok? Tudo isso dividido pela somatória do número de dados menos 2. Então, realizando essa continha, nós temos um desvio padrão agrupado de 0,5, tá legal? E agora nós vamos calcular o valor de T. Deixa eu tirar minha imagem aqui, que está atrapalhando. Agora nós vamos calcular o valor de T, ok? Então, para calcular o valor do T, nós precisamos aqui substituir os dados na equação. Então, nós temos aqui a diferença entre as médias, dividido pelo desvio padrão aqui, ok? Do conjunto, desvio padrão agrupado, vezes a raiz do produto do número de dados, dividido pela soma desses números de dados. E aí nós vamos ter um T calculado de 1,982. O que isso significa? Aqui do lado vocês têm a tabela T, tá legal? Que eu havia passado essa tabela para vocês no material que eu disponibilizei para vocês com o conjunto de tabelas para fazer a medida estatística, tá legal? E o que vocês podem observar? Quantos dados nós temos? Nós vamos trabalhar com o conjunto de dados aqui do sistema, né? Então, o nosso conjunto de dados aqui seria 6 mais 5, ok? Nós temos, na realidade, 11 dados, mas são de medidas diferentes. Então, ao invés de desconsiderar uma unidade, nós vamos desconsiderar duas unidades, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui com 9, tudo bem? Então, 9 e quando nós vamos cruzar aqui com o intervalo de confiança de 0,95, nós vamos ter um valor de T tabelado de 1,833. O que significa, na realidade? O T calculado é maior que o T tabelado. O que isso significa? Que esse estagiário não está apto a trabalhar sozinho no laboratório. Por quê? Porque as medidas que ele encontrou e as medidas que o analista experiente encontrou não são estatisticamente concordantes ao nível de confiança de 95%. Então, é dessa forma que nós interpretamos, ok? Os valores do teste T.